Os principais candidatos ao Oscar 2018 e novidade sobre Vingadores 3 e Capitã Marvel no Omelete Per Drive de hoje. Vamos começar falando sobre os principais candidatos ao Oscar 2018, mas como assim? Pois é, neste final de semana foram divulgados os vencedores do prêmio do Sindicato dos Produtores de Hollywood, que normalmente indicam os favoritos ao Oscar. E o grande vencedor foi o filme de Guilherme Del Toro, A Forma da Água. Exatamente, além do PGA, a gente teve também o SEGA Awards, que premia os melhores atores da última temporada. E aí a gente teve mais uma vez a Frances McDormand, de Três Anúncios de Um Crime, ganhando por Melhor Atriz, e Gary Oldman, ganhando por O Destino de Uma Nação, que provavelmente já deixa eles liderando as apostas para o Oscar 2018. O filme Três Anúncios de Um Crime venceu como Melhor Elenco. Na parte de séries, This Is Us levou o Melhor Elenco, Claire Foy, de The Crown, levou como Melhor Atriz, e Sterling K. Brown ganhou o prêmio de Melhor Ator por This Is Us. E dos melhores, a gente vai para os piores. O Framboesa de Ouro revelou seus indicados hoje. Nós tivemos, nas principais categorias, os filmes Transformers, O Último Cavaleiro, 50 Tons Mais Escuros, Baywatch, A Múmia e Emoji, o filme. Entre esses cinco, qual que você acha que foi o pior filme de 2017? Para você ver a lista completa, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo. E eu tenho um recado muito importante para você. Olha só, essa semana chega aos cinemas Maze Runner A Cura Mortal, o último capítulo da saga Maze Runner, que começou com Maze Runner Correr ou Morrer. E o último filme foi Maze Runner Prova de Fogo. Agora a gente vai ver o desfecho dessa história, com cenas épicas, muita ação, e tudo o que um grande final merece. A gente já viu o filme, tem alguns materiais disso nas nossas redes sociais, e a gente vai fazer um veredito aqui também, com certeza. Ah, lembra? O Dylan O'Brien veio aqui para a CCXP para falar um pouco mais desse filme também. Então não perca essa oportunidade de ir ao cinema na próxima quinta-feira para assistir Maze Runner A Cura Mortal. E durante esse final de semana a gente teve várias novidades sobre os filmes da Marvel. Pois é, Capitão Marvel, filme que vai ser estrelado pela Brie Larson, vai começar a ser filmado em fevereiro, e como você viu no último Hiper Drive, ela está lá numa base militar para treinar para o filme. Saiu mais uma foto dela com todo o uniforme militar, e dessa vez com um capacete. Ela começa a filmar o longa nas próximas semanas. Ele vai se passar na década de 90, e vai ter como principal antagonista os Screws. Nick Fury, Samuel L. Jackson está confirmado no elenco deste filme também. Capitã Marvel tem estreia prevista para o início de 2019. E ainda falando sobre as heroínas da Marvel, o filme da Viúva Negra parece que vai sair mesmo. Scarlett Johansson deve receber mais ou menos 25 milhões de dólares de cachê para estrelar o filme solo da heroína. E ela deve se encontrar com os roteiristas nesta semana para discutir o projeto, que tem data de estreia prevista para 2020. Ainda não existe nada confirmado oficialmente, não passam de boatos, mas nos próximos meses é bem provável que a Marvel chegue e confirme este filme de uma vez por todas. E falando mais uma vez de Vingadores 3, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores 4, novas imagens de algumas filmagens extras do filme surgiram na internet. Dessa vez mostrando Nick Fury e Maria Hill. A gente ainda não sabe direito de onde são essas fotos, sobre quais filmes elas dizem respeito. Será que é Vingadores Guerra Infinita? Será que é Vingadores 4? Porque existem ainda algumas refilmagens sendo feitas. Mas até agora ninguém tinha falado nada sobre a aparição desses personagens como peças importantes na trama que envolve o Thanos. E você pode ver aí que o Nick Fury está sem o tapa-olho dele. Como será que ele vai participar dessa trama? Deixe aí seus comentários, não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!